Oi pessoas lindas, tudo bem? Professora Antoniane Levenhagem de Brasília, do Armarinho Milano e do meu ateliê Meninas Tricoteiras da Tia. Hoje a tia tá aqui pra passar uma coisa bem fofa pra você, gente. Olha, um top, olha aqui, até coloquei o meu, um top de tricô, tá? Que a gente vê muito receita de top de crochê, né? De crochê tem muita receita aí que eu vejo na internet, mas de tricô são poucos, né? E eu quero ensinar vocês como é que a gente faz, tá? E tem toda uma técnica pra não ficar, você já viu aqueles top que você coloca e ele fica subindo? Ele tem que parar aqui, ó, debaixo do peito, né? Porque tem todo um jeito de fazer, porque senão ele não para aqui, toda hora ele sobe, tá? E a tia vai ensinar pra vocês, tá? Eu fiz esse aqui pra mim, ó, você pode usar qualquer fio. Eu vou ensinar pra vocês nesse fio aqui, ó, a Anne, tá? Eu vou usar dois fios de Anne, aí você tira, ó, um de dentro. A tia até já fez um vídeo ensinando como é que tira o de dentro, que você enfia aqui, ó, um dedinho desse lado, um dedinho desse lado. Aí você faz assim, ó, no meio, roda no meio. A linha que tiver solta no meio, você puxa, aí ele sai aqui, tá? Então, você pega um novelo de Anne e pega os dois fios, um de fora e um de dentro. Eu vou ensinar com esse fio, tá? Ele fica lindo pra fazer top também, de tricô também, tá? Então, é muito fácil pra eu ensinar vocês a fazer decotinho, ó, ele fica perfeito, gente, perfeito mesmo. Vamos aprender com a tia? Todos esses fios que a tia usa são do Armarinho Milano, em Brasília. Tem um site de vendas que é www.armarinhomilano.com.br, tá? Então, vamos aprender a fazer top de tricô. É bem legal, vocês vão gostar. Eu vou fazer um pequenininho, tá? Mas a técnica é a mesma, você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Esse que eu vou passar é tamanho M, tá? Porque o meu tamanho é M, tá? É 42 os seios, né? 42. Então, você vê, se você tiver o peito menor, você pode colocar, diminuir um pouquinho, tá? Eu vou passar as medidas direitinho, aí a gente vai conversando e a tia vai passando pra vocês, tá bom? E eu vou usar a agulha de tricô número 5, tá? E se você quiser ele mais fechado ainda, você pode colocar 4,5, né? Porque às vezes o fio não é tão grossinho assim, mas dois fios de ânimo dá pra fazer com a agulha número 5, tá? Que ele vai ficar fechadinho. E vamos aprender, então, com a tia. Vou virar a câmera, tá? Prontinho, gente. Olha, eu fiz até um molde pra vocês verem como é que faz, ó. A gente vai começar, tá vendo? De baixo pra cima. Aqui é a parte de baixo, aqui, ó, a parte de baixo do top. E depois a gente vai subir, tá? Depois a gente vai fazer a partezinha que desce. Eu vou explicar por que depois, tá? Então, é isso aqui, ó. Então, você vai colocar esse tamanho que eu fiz, é número, é tamanho M, tá? Porque meu sutiã é 42. É 40, 42. Então, esse tamanho ficou ótimo pra mim. Então, eu comecei na agulha número 5, eu coloquei 60 pontos na agulha, tá? E trabalhei 4 centímetros de tricô, tá? Então, você vai colocar na agulha número 5, ó, número 5, 60 pontos e vai trabalhar 4 centímetros de tricô. Aí, eu fiz um aqui, olha, mais ou menos... Eu vou fazer pequenininho, tá? Pra não ficar o vídeo muito grande. Mas dá pra explicar direitinho pra vocês. E eu usei o fio Anny, ó. O Anny tem cada cor linda, né, gente? A gente tem esses assim, todo mesclado e tem também os lisos, né, que você pode fazer também. Fica lindo, viu? Olha aqui. Eu coloquei na agulha, tá? Vamos supor que aqui tenha 60 pontos, tá? Vocês vão colocar 60 aqui, porque é tamanho M. Se fosse tamanho P, você poderia colocar 50, né? Fica 25 pra cada lado. Acho que vai ficar legal, tá? Tamanho P. E o G, você podia pôr 70 a 80, né? Pontos aqui. Aí, você vai muito de medir em você, tá? Você vai medir de um lado a outro, ó. Tá vendo? Aqui, é, debaixo do braço aqui, ó. Debaixo do braço, de um lado a outro. Porque, senão, o top não vai fechar aqui na lateral aqui dos seis, né? Então, começando. 60 pontos, 4 centímetros de tricô. Vamos supor que aqui já tenha, tá? Aí, você vai contar os pontos, né? Vai ter 60, vai ficar 30 pra cada lado. Então, você vai fazer a metade dos pontos. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Vamos fazer a metade dos pontinhos, ó. Eu vou chegar até a metade aqui, pra gente iniciar, ó. Três. Quatro. Aí, você vai fazer 30 pontos, né? A metade. Aí, o top, você pode fazer no ponto que você quiser, tá? Eu acho no ponto tricô bem bonitinho. Ou, então, ponto meia, né? Dois, quatro, seis. O ponto meia também fica legal. Olha. Eu cheguei na minha metade aqui. Vamos supor que aqui já tenha 30, tá? É que eu tô fazendo um pequenininho aqui. Chegou no meio, você vai deixar isso aqui na agulha, esquece ele. Ou, então, põe naquelas, aqueles alfinetes, se você quiser. Mas, não incomoda, não. Você pode deixar ele parado aqui, ó. Você vai trabalhar só um lado primeiro. Só esse lado aqui, tá? O que que a gente vai fazer? Todo início e final de carreira, a gente pega dois pontos juntos. Olha, eu vou pegar dois pontos juntos aqui. Ó. Dois pontos juntos, em tricô. E vou seguir até o final. Olha. Ó. Faltando dois pontos pra terminar, eu vou pegar dois pontos juntos. Virei. É uma delícia de fazer. E acomoda bem, assim. Fica bem bonitinho no corpo, viu? Lembrando que, se você quiser mais fechado, você faz na agulha quatro e meio, tá? Ó. A gente vai voltar. A volta, a gente não vai pegar junto, tá? A gente pegou dois pontos juntos e dois pontos juntos. Agora, eu tô voltando só tricô. Tá? Por quê? Porque se você pegar aí de volta, ele fecha muito rápido, aí fica o sutiã muito pequenininho, tá? Ó. Voltei normal. Agora, sim. Agora, o lado que eu vou pegar. Agora, o lado que eu vou diminuir, né? Ó. Pego dois pontinhos juntos no início. E faltando dois pontos pra terminar, eu pego dois pontos juntos. Aqui, ó. Ó. Falta dois pontinhos. Aí, eu vou e pego esses dois juntos. Agora, o que que eu faço? Volto tudo tricô. Então, é só de um lado que eu pego, né? Do outro, não. Olha, aí, agora eu volto todo o tricô. Você faz rapidamente um top de tricô, viu? É uma... Fica bonitinho. Dependendo do fio que você coloca. Você pode colocar bojo também por baixo, aquele forrinho, né? Ou então, costurar no bojo, que fica bem legal, viu? Agora, eu tô na hora de diminuir novamente. Pego dois pontos juntos, trabalho. E vou até o final. Eu tô fazendo um pequenininho, ó. Vai dar pra boneca, né? Agora, pega dois pontinhos juntos. Você vai fazendo isso, até ficarem na agulha, três pontos, tá? Olha, gente, como tá bonitinho aqui. Viu que tá fazendo o sutiãzinho, olha? Agora, de novo. Agora, é tudo tricô. Então, se você quiser, você pode marcar. Põe aquele marcadorzinho do lado que você tá diminuindo, pra você não se enganar, né? Olha, gente, que gracinha aqui. Peraí, de fazer assim. Olha. Olha o sutiãzinho saindo aí, ó. Tá? E como o tricô é mais, é mais assim, molinho, né? Maleável. Ele se acomoda, assim, não sei. Fica bem bonitinho, tá? Agora, de novo, ó. Vou pegar dois juntos. E dois juntos. Ah, então, vão ficar dois, tá? Dois pontinhos, ó. Dois pontinhos. Terminei um lado, ó. Aí, você vem aqui e arremata. Arrematei. Então, você vai fazer isso. Você vai subir com os 30 pontos. E vai... E vai seguir até o final. Quando tiverem dois pontinhos na agulha, você arremata e, ó, e puxa. Olha, já fiz um lado do sutiãzinho. Tá vendo como é rápido? Agora, a gente vai amarrar. Olha, a gente amarra no meio, tá? Aqui no meio, ó. Onde a gente parou pra fazer isso aqui, ó. Não é desse lado de cá. É aqui no meio. Aí, você enfia aqui, olha. Amarra. Dá um nozinho. Pode ser um nozinho só, tá? Pra não ficar muito grosseiro, né? Aí, agora, você vai... Começar. Quando eu amarro, eu não começo a diminuir ainda, tá? Eu amarrei aqui. Eu vou e volto pra começar a diminuir. Porque a gente parou essa carreira no meio pra ficar igual. Porque se você já começar a diminuir aqui, vai ficar diferente do outro lado, tá? Então, amarra o fio, vai, ó, em tricô e volta. Primeiro, tá? Aí, na próxima, a gente já vai começar a diminuição. Olha como é facinho, gente, o top de tricô. Pode fazer pra criança, né? Esse topzinho aqui pode fazer até pra biquíni, né? Pra parte de cima do biquíni de tricô. Olha. Agora, eu vou voltar todo o tricô. Agora, na próxima carreira, é que eu vou começar a diminuição, tá? Vamos diminuir. Olha. Agora, a gente vai... Chegou aqui. Agora, a gente vai começar. O que que a gente faz no primeiro pontinho? Pega dois pontos juntos. No início. Vai até o final. Olha que delícia de fazer isso. Ó, faltando dois pontinhos pra terminar. Aqui, olha. Você pega dois. É, agora no finalzinho, você pega dois, tá? A volta é só tricô. Lembra que a gente diminui só de um lado. Aqui, você vai voltar todo o tricô. Olha como faz rapidinho. Rapidinho faz um top de tricô. Olha, chegou aqui. Virei. Olha aí, gente. Que gracinha. Agora, a gente vai fazer... Dois pontos juntos, né? No início e dois pontos juntos no final. Aí, a tia vai ensinar como é que ele não fica subindo, sabe? No corpo. Porque eu podia até fazer a beirada de baixo junta. Mas não... A gente não deve fazer isso. Olha. Eu esqueci de pegar aqui no final, né? Pera aí. O último pontinho aqui é dois juntos. Aqui, ó. Dois pontos juntos. Agora, volta todo o tricô. Aí, você vai trabalhando assim até ficarem dois pontinhos na agulha. Igual do outro lado. Já tá quase aqui, ó. Aí, o tamanho do... O seu tamanho, você vê, né? Porque... Se for M, você pode fazer desse tamanho aqui, tá? Até o sutiã 42. Que vai servir, tá? Agora... É, agora é todo o tricô. O sutiã 42, você pode fazer com 60 pontos mesmo, tá? Agora... Dois pontinhos juntos. Dois juntos no início. E dois juntos no final. Ó. No final. Virou. Volta tudo tricô. Já tô no fim, olha. Olha como sai o decotinho V certinho, né? Olha aí. No finalzinho, agora, eu pego dois pontos juntos. E dois pontos juntos. Virei. Agora, eu pego os dois que sobraram, olha. Trabalho. Aí, vai ficar um, né? Aí, eu venho com a tesourinha e corto. Tá? Ó. Pronto. Olha que gracinha, gente, que ficou aqui. Ó. É um topzinho pequenininho, né? Esse aqui é de boneca, ó. Olha aí. Tá vendo? Ó. O top grande e o top pequenininho. Olha que perfeição que fica aqui. Ó o decotinho V, tá? Olha que gracinha. Agora, que vem. Depois que você termina aqui. Aí, aqui, olha. Aqui em cima, você faz meio... Pode fazer meio metro de correntinha. Você pode pegar a agulha de crochê. Eu não sei se... Eu acho que só a correntinha você consegue, né? Fazer. O que é bom pra colocar, ó. Você enfia aqui, né? No início. Puxa o fiozinho, olha. E aqui, olha. Você vai fazer... Ó. Só a correntinha, tá vendo? Que é pra amarrar lá em cima o top. Aí, você pode fazer mais ou menos... Acho que meio metro dá. Tá? Ó. Aí, vamos supor que já deu. Você corta. Arremata. A agulha de crochê é só pra isso mesmo. Ou então, você amarra um... Você pode colocar também couro, né? Já fiz uma vez que eu... Amarrei courinho. É uma tira de couro, assim, dobrada. Ficou linda. Olha. Você vai fazer desse lado e desse lado, tá? E aqui... O que é que a gente vai fazer? Aqui seria a parte de baixo do top, né? Olha. Essa partezinha aqui. O que é que a gente vai fazer? Pra ele não ficar subindo, pra ele parar aqui no seio, tá? Se você fizer a parte de baixo junto com o top, eu podia colocar aqui, ó. 60 pontos, trabalhar um pedaço. E depois, mais 4 centímetros aqui do top e começar o sutiãzinho. Mas não dá certo. Porque é por experiência, tá? É porque eu já... Eu descobri isso porque eu gosto muito de top. Eu fiz pra mim... E eu descobri esse jeito aqui, que ele não sobe de jeito nenhum. Ele para aqui, perto da... Debaixo do seio, né? Depois que você terminou isso aqui, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui, ó. Com a agulha de crochê e fia. Ó. Você nem precisa saber fazer crochê pra fazer isso aqui não, tá? Ó. Você pega. Olha o fiozinho aqui. Você vai puxar o fiozinho aqui pra dentro e fazer uma argolinha, olha. E vai colocar tudo na agulha de tricô. Olha que legal. Você vai puxar 60 pontos aqui, tá? Aí, você vai puxar ponto por ponto, ó. Vão dar 60 pontos. Ó. Fez a argolinha, colocou. Deixa eu colocar aqui mais pertinho, ó. Enfia. Puxa o fiozinho. Ó. Aí, essa argolinha que você fez, você põe aqui na agulha, tá? Ó. Enfia. Puxa. Você fazendo isso, o seu top vai ficar perfeito no seu corpo, viu? Ele vai ajustar, vai ficar direitinho. Não vai ficar subindo, tá? Eu que descobri. De tanto eu ficar fazendo top pra mim, eu descobri isso aqui. Eu fiz sozinha, assim. Eu falei, um dia eu fui fazer a experiência e deu super certo. Os meus tops não sobem de jeito nenhum. Fica perfeito no seio, tá? Ó. Você vai pegando ponto por ponto, tá? Até chegar do outro lado. Até chegar aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Coloquei tudo na agulha, tá vendo? Sabe por que que ele não sobe se você fizer uma... Essa carreirinha aqui puxando de crochê? Tá vendo esse friso aqui que se formou? Esse friso aqui, ele serve de sustentação no seio. Então, quando você colocar o top de tricô com esse friso, que a gente puxou os pontos, né? Ele não vai subir, ele vai parar aqui embaixo certinho, tá? Aí, depois que você puxou, olha, você pega a agulha de tricô e continua. Aí, você faz a parte... A partezinha de baixo, tipo um acabamento, do jeito que você quiser. Você pode fazer todo o tricô ou pode fazer... É... De outro pontinho, pontinho barra, né? Dois tricô, duas meias, tá? Esse preto meu aqui não aparece assim olhando, mas ele é dois tricô, duas meias, tá? Aí, eu fiz cinco centímetros de acabamento e arrematei os pontos, tá? Olha como é legal, gente. Agora, vai dar pra vocês verem. Tá vendo aqui esse friso, olha? Aqui. Esse friso aqui, ó, ele serve de sustentação do top. Então, você fazendo isso, o seu top vai ficar uma perfeição, viu? Então, pode fazer tranquilo. Você pode usar dois fios, três fios, tá? De linha, da Anne. Fica bem bonito. Se quiser mais grossinho, você pode colocar três fios. Ou dois fios de Anne, um de Cleia. Você pode jogar aí, tá? Tudo dá certo, viu? Mas, agulha não põe mais grossa, não. Deixa essa agulha, assim, mais fina, porque é pra ele ficar mais fechadinho, tá? Aí, esse fiozinho aqui que a gente puxou no início, olha, você vem e dá um nozinho com esse aqui, ó, e pronto. Só pra ele ficar mais firme, tá? Olha, gente, que gracinha, olha. Olha aí. Deixa eu puxar esse fiozinho pra trás aqui. Olha, o top. Ficou certinho, ó. Ó, tá vendo? Olha aí, que gracinha. Depois, esses fiozinhos aqui, olha, você vem com a agulha de tapeçaria, né? Por trás e passa aqui nessas voltinhas do tricô, assim, ó, costurando, que ela vai ficar pra cá, ó. Ela vai sair daqui, tá? Por isso que quando você deixa, vai amarrar um nozinho, você deixa bem grande. Assim, não é muito grande, mas um pouquinho pra você poder esconder, tá? Olha aí. Olha que fofura, gente. Eu quero ver que vocês fazendo top, hein? Olha aqui. E aqui do lado, você também, você, se quiser, você pode puxar aqui três pontinhos, igual eu puxei com a agulha de crochê, né? Ou então, você faz só um cordãozinho aqui pra amarrar nas costas, né? Tipo aquele, é, o sutiãzinho do biquíni mesmo, né? Ó. Então, é um daqui, outro aqui, e dois do lado, tá? E fica uma gracinha, olha, gente. Tá vendo? Prontinho, né, gente? Olha aí, olha o molde, tá? Ó. É isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui não, isso aqui, ó. Porque essa partezinha aqui, que tem quatro centímetros, né? Aqui, ó, pra cá, depois aqui, essa parte aqui, ó, é dois tricô, duas meias, tá? Tá vendo aqui, que tem uma separação bem aqui, ó. Deixa eu colocar a agulha pra vocês verem. É que o preto é difícil, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é onde a gente começou, olha. A gente fez quatro centímetros, separou e subiu. Um lado e o outro, né? Aqui, eu puxei os pontos, e desci aqui, ó, cinco centímetros de dois tricô, duas meias, tá? Dois tricô, duas meias. E coloquei umas pedrinhas, olha aqui que bonitinho, olha. Um coraçãozinho. Esse aqui eu só costurei mesmo, tá? Preguei. Ou pode pregar com cola também, né? Aquela cola universal. E pronto! Fiz a... Você puxa aqui, ó. Eu coloquei mais grossinho, olha. Pus mais fiozinhos. E fiz a... Pra amarrar no pescoço. E aqui do lateral também, tá? Tá amarradinho aqui. Então, você... Pode usar a imaginação, olha, tá? E só uma ideia pra vocês. Deixa eu mostrar uma coisa. Esse top, como a tia faz tricô e crochê, eu... Eu... Você pode descer essa parte aqui, que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? A gente fez um... Eu fiz um pequenininho aqui, né? Ó. Aqui. Né? Olha que gracinho. Ó. É um topzinho. Essa parte aqui, que a gente puxa os pontos pra descer, você pode fazer do tamanho que você quiser. Se você quiser que ele tampe toda a barriga, fica tipo uma frente única, você pode descer ele. Até aqui, até onde você quiser, tá? Esse tamanho aqui, você que sabe. Aí, chegou no tamanho que você quer, o ponto que você quiser também, pode ser tudo tricô, pode ser aquele um tricô laçado a dois juntos, fica todo abertinho, né? E depois, você arremata os pontos, tá? Agora, se você também sabe fazer crochê, a tia fez essa parte aqui de tricô. E olha o que que eu fiz, gente. Eu dobrei aqui só pra vocês verem. Olha, isso que eu falei, ó. Tá vendo? Vou fazer assim pra vocês verem. Ó. Ó. Tá vendo que é uma... Ficou tipo uma... É uma frente única? Eu fiz essa parte aqui, igual eu ensinei, e depois eu puxei crochê aqui, olha. Mas você pode descer ele com tricô, se você quiser, né? Você faz essa parte aqui toda de tricô, tá? E é isso. Espero que tenha gostado do top de tricô. Acho que é bem facinho, vocês vão conseguir. Eu vou deixar a receita escrita na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida, é só perguntar pra tia, tá bom? Beijinhos louros, ó. Pra vocês.